Bem, meus amigos, eu quero fazer um convite a todos vocês para que participem do evento que o Sindicato de Engenheiros e a Ferrofrente em boa hora vai realizar no dia 4 de dezembro próximo para discutir a questão ferroviária em todo o país. É a grande chance da gente chegar à hora da verdade. Queremos uma ferrovia que transporte cargas gerais, queremos pensar no futuro e também numa ferrovia que transporte passageiros, nós vamos ficar atrelados ao passado, a um projeto ultrapassado e que efetivamente precisa ser modificado. Convido, portanto, a todos com que a participação vai ser muito importante. Muito obrigado.